Música Na 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 Se você for embora eu vou fingir não ver Não fazer de conta que dá pra esquecer Todos os momentos, todos os nossos sonhos Baby não me entarrar Não dá pra apagar o que aconteceu Vou deixar o tempo te provar que eu Faço qualquer coisa pra reconquistar você Música Uh, baby, baby, nada Me faz esquecer da nossa história Uh, baby, baby, nada Apaga você da minha memória Você tentou dizer e eu não quis ouvir A verdade é que me iludiu Só pensava em ficar do seu lado Você se lembra Quis fechar meus olhos para não chorar Mas eu já sabia ler em teu olhar Nosso sonho agora já pertence ao passado Você tentou dizer e eu não quis ouvir Você tentou dizer e eu não quis ouvir Você tentou dizer e eu não quis ouvir Ah, 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 ah Uh, baby, baby, nada Me faz esquecer da nossa história Uh, baby, baby, nada Apaga você da minha memória Uh, baby, baby, nada Me faz esquecer da nossa história Uh, baby, baby, nada Apaga você da minha memória Uh, baby, nada Apaga você da minha memória